O corpo de Alice Marmol Bailinho Martins, de apenas dois meses de idade, acaba de passar por exames aqui no Instituto Médico Legal de Maringá. Ela foi trazida para cá durante a madrugada, pois faleceu no Hospital Universitário aqui de Maringá. Ela estava hospitalizada desde o dia 25. Ela veio da cidade de Cianorte e assim que chegou na unidade de saúde, os atendentes perceberam que ela tinha algumas lesões, ou pelo menos alguns hematomas no crânio. Por essa razão, uma conselheira tutelar foi acionada. A mulher foi até o hospital, verificou realmente tratar-se de lesões no corpo. Ela então procurou a nona subdivisão policial, que registrou um boletim de ocorrências, até para que o caso seja apurado. A Polícia Civil de Cianorte dará sequência agora nessas investigações. Para o corpo ser liberado aqui do Instituto Médico Legal, é necessário que uma pessoa da família compareça ao local. E foi o que aconteceu. Uma tia veio até aqui. Nós tentamos uma entrevista com familiares, mas eles se negam a falar com a imprensa. Pediram para que o momento de dor da família seja respeitado. Portanto, nenhuma informação foi repassada sobre o que teria acontecido, o que teria provocado essas lesões nessa criança. A necrópsia acabou de ser realizada por um médico perito e esse, portanto, é o último procedimento antes da liberação do corpo. Do IML de Maringá vem a confirmação que a criança realmente apresenta lesões pelo corpo. Inclusive seriam no crânio, com afundamento de crânio e também um ferimento na região do tórax. Os motivos para que a criança apresente esses ferimentos, essas lesões, serão apurados. Seria um acidente? Seria uma queda? Ou seria algo criminoso? Tudo isso será apurado pela Polícia Civil de Cianorte, baseando-se em depoimentos de agentes de saúde do Hospital Universitário, também do Conselho Tutelar e, claro, o laudo do IML de Maringá.